Esse é o Ancapso, e nós vamos falar do absurdo que está fazendo a prefeitura de Magé com um prédio lá na cidade, um prédio bonito, novo, que foi construído lá. Prédio particular, construído por incorporadora. Vendeu as salas, um monte de gente é dono de salas lá dentro do prédio. A prefeitura decidiu que o prédio é bonito e que vai se mudar para o prédio e desapropriou o prédio, expulsou todo mundo de dentro do prédio. Detalhe, sem previsão de indenização, pelo menos por enquanto. Está decretando como utilidade pública. Vamos entender esse assunto, eles podem fazer isso? Essa notícia foi sugerida por Hemo Bombado e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Bom, é um absurdo completo isso. É aquela história que eu falo para vocês. Tem uma galera aí que gosta de dizer que não, que é o Estado que garante a propriedade privada. Que o anarcocapitalismo é inviável porque sem Estado não tem propriedade privada. É o contrário, meu amigo. Não existe propriedade privada se existir Estado. O Estado viola a propriedade privada. Primeiro, porque ele começa cobrando imposto sobre a propriedade privada. Isso já é uma violação dessa propriedade privada. Afinal, se você tem uma propriedade, ela é sua. Por que você vai ter que pagar IPTU, IPVA, essas coisas? Não tem sentido isso, né? Isso já é uma violação da propriedade privada. E segundo, porque na hora que o Estado dá na cabeça dele, ele te toma a propriedade a hora que ele quiser. Tem um monte de desculpa para isso, uma mais esfarrapada que a outra, né? Pois bem, esse aqui é o caso do edifício lá em Magé. Para quem não sabe, Magé é uma cidadezinha aqui próxima do Rio de Janeiro. É no fundo da Baía de Guanabara, né? Tem o Rio de Janeiro, é do lado da Baía. O Niterói é do outro lado da Baía. Magé é a cidade que fica no fundo da Baía ali de Guanabara. É uma cidadezinha pequena. e tem esse prédio lá, um prédio recente, novo, feito por uma construtora ali no centro de Magé para abrigar advogados, dentistas, profissionais liberais, o pessoal que tem escritório ali em Magé, né? Enfim, o prédio ficou pronto há pouco tempo, então ainda está relativamente vazio, mas já tem muitas salas vendidas e já tem muita gente trabalhando lá, muita gente como cliente lá do local, né? E daí o prefeito olhou para o prédio lá, achou bonito, falou que não, olha só, a prefeitura então vai desapropriar o prédio, essa Golden Tower aqui que é o nome do prédio, né? Prédio grande, prédio moderno, coisa e tal. Eu não vou passar a reportagem aqui, a reportagem da Globo, né? O pessoal reclamando. Está vendo? Ainda tem muita coisa vazia no prédio, mas já tem um monte de coisa cheia aqui, já tem um monte de sala ocupada no prédio já, né? Enfim, todo esse pessoal comprou o apartamento, comprou o escritório, como é no prédio novo, né? A construtora faz o prédio e vende as salas ali, né? E aí, de repente, o prefeito de Magé achou que, olha só, a gente precisa de um prédio novo para a prefeitura, a prefeitura não tem dinheiro para construir um prédio novo, vamos decretar o interesse público deste prédio e vamos tomar o prédio para ser o prédio da prefeitura, expulsar todo mundo de lá e tomar o prédio para a prefeitura. Foi exatamente isso que aconteceu. O prefeito, o senhor Renato Cosolino, do Progressistas do Rio de Janeiro, ele colocou ali a necessidade pública disso aqui, olha só. O edifício foi construído por iniciativa privada para abrigar salas e lojas. A prefeitura disse que declarou utilidade pública do prédio por ser um imóvel com acessibilidade. A prefeitura está recebendo ataque lá, está recebendo notificação porque não tem acessibilidade no prédio da prefeitura atual. A acessibilidade é aquelas rampas para você, pessoa com deficiência física e coisa e tal, tem que ter rampa pelo próprio código exigido, e a prefeitura não tem, e aí eles decretaram utilidade pública do prédio e publicaram um decreto dizendo que todo o edifício vai virar sede da administração municipal. Os proprietários e locatários não receberam nenhuma proposta de indenização, o que é determinado por lei federal nesses casos. A construção possui quase 7 mil metros quadrados, com 100 salas espalhadas em oito andares, o endereço fica num lugar nobre, no centro de Magé, e também tem garagem para funcionários. E o pessoal ficou todo assustado ali. Aqui, a lei que regula a desapropriação de imóveis é essa lei aqui, 3.365 de 1941. E de fato ela fala o seguinte, ela fala aquilo que eu disse para vocês, o Estado não garante propriedade privada de ninguém, ao contrário, ele se reserva o direito de tirar sua propriedade a hora que ele tiver vontade. Então está aqui, Mediante declaração de utilidade pública, todos os bens poderão ser desapropriados pela União, pelos Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios. Será exigida autorização legislativa para desapropriação dos bens de domínio dos Estados e dos Municípios e do Distrito Federal. Então, se um Estado está desapropriando um terreno que é da Prefeitura, por exemplo, tem que ter a votação legislativa. Aí aqui vem um monte de coisa que descreve o que é necessidade pública, e consideram os casos de utilidade pública. Segurança nacional, defesa do Estado, socorro público em casos de calamidade, salubridade pública, criação ou melhoramento de centro de população, abastecimento, assistência pública, obras de higiene. Ou seja, eu não estou vendo aqui se tem melhoria da Prefeitura, né? Aqui, mas tem aqui, construção de edifícios públicos, monumentos comemorativos e cemitérios. Isso se aplica? Não, ele não vai construir um edifício, o edifício já está lá, né? Enfim, deixa aqui alguns casos que seria utilidade pública, mas, muito importante, olha só, tem aqui a limitação, o judiciário não pode, aqui, ó, artigo 9º, ao Poder Judiciário é vedado no processo de desapropriação decidir se verificam ou não os casos de utilidade pública. Ou seja, se o prefeito diz que a utilidade pública é a utilidade pública, não pode ser questionado. Ponto final. É o que eu estou falando. É totalmente arbitrário. Não existe propriedade privada se existir o Estado. A qualquer momento, o prefeito pode olhar para o seu carro e falar assim, gostei deste carro, utilidade pública, ninguém pode questionar. Está aqui, ó, um abraço. É meu agora. Pode fazer isso a qualquer hora, com qualquer bem seu, móvel ou imóvel, né? Aqui, ele fala, olha só, o Poder Público deverá notificar o proprietário e apresentar-lhe oferta de indenização. Então, de fato, tem uma indenização aí aos proprietários nesse caso, né? Ele vai fazer a cópia do ato de declaração, a planta de inscrição, o valor da oferta, o prazo para aceitar ou rejeitar a oferta, e o silêncio será considerado a rejeição, e aceita a oferta, o pagamento será lavrado, acordado e coisa e tal, rejeitada a oferta, o Poder Público procederá nas formas do artigo 11 e seguintes dessa lei, né? 11 e seguintes dessa lei, é que justamente será proposta uma ação em que vai decidir o valor da indenização para o réu, né? O problema disso aqui é esse. A prefeitura vai oferecer uma indenização visível, absolutamente sem nada, e mesmo que perca, mesmo que seja obrigado a pagar uma indenização maior, sabe o que vai acontecer? A prefeitura não tem dinheiro. A prefeitura de Magé, como todas as prefeituras do Brasil, estão quebradas, todo o Estado brasileiro está quebrado, eles não têm dinheiro, não vão pagar nunca. Esse tipo de coisa é literalmente isso. Um abraço, tchau, está aqui. Achou que o Estado garantia a propriedade privada? Ó, pé na bunda para você, né? Enfim, vai ter indenização, mas essa indenização, meu amigo, quando você vai ver a cor desse dinheiro? Eu não sei. E o pior é que a situação é a seguinte, eles falam aqui, ó, que declarada a utilidade pública, ficam as autoridades administrativas do expropriante ou seus representantes autorizados a ingressar nas áreas compreendidas na declaração, inclusive para realizar inspeções e levantamentos de campo, podendo recorrer em caso de resistência ao auxílio da força policial. É, o prefeito já pode entrar no prédio, já pode colocar os secretários dele lá, e se alguém resistir, pode usar a polícia para expulsar já. Nesse momento já pode fazer isso. É um absurdo completo, não é? Pois é, como é todo o Estado no final das contas. Enfim, um absurdo isso daqui, mas está dentro da lei, está perfeitamente dentro da lei, e existe aqui uma questão de indenização, de cálculo de indenização, mas é aquilo que eu falei para vocês, mesmo que a indenização seja justa, mesmo que se chegue a um valor justo para a indenização do prédio, sabe quando que esse pessoal vai receber esse dinheiro? Pois é. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.